Mais um dia que não me traz nada Só mais uma noite que me deixa mais calmo Tô na merda, mas ninguém vê nada O mundo tá dormido e eu por dentro não paro Não falas, não me olhes, não me toques Não penses que eu não tô cá Fui tentar saber quem sou, ninguém me disse nada Quero vazar daqui, mas agora não dá Olha só como ela é tão gira Olha como é lindo, como o mundo gira Man, não estás a entender? Não consigo ver beleza e nada em mim, só tenho ira Não apareças, não quero ver pessoas Não finjas, eu não tô na boa Não tô no mudo, não tô na tua Não tô no papo, não tô na rua, não tô no mundo Tô sentado, tô sem teto Tô sentado aqui perto À espera que isto mude, sem eu fazer nada em concreto E já quero curtir, já quero bulir Já quero tudo, mas não consigo Então não me digas que eu não tenho o que é preciso Já não tenho pica pra nada, sou um bicho Sou eu a falsa cama No carro vazio na cama Sou eu só com açúcar Na rua, só um homem sem alma Sou, 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 sou um homem sem alma E quer voltar pra casa Sou, 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 sou um homem sem alma